Música Fala pessoal, Engenheiro de Má por aqui Mais uma vez eu trago minha casa para vocês E dessa vez o tema em si já deixou um spoiler Antes pessoal, para quem é novo aqui no canal também Eu já tenho um vídeo dessa reforma, certo? Da minha casa Porém a cor da minha casa era branco gelo Então após 3 anos dessa reforma A gente optou por colocar um cinza Vocês sabem aqui no canal, quem acompanha Que eu sou apaixonado pela cor crômio da Souvenir Então a gente decidiu pintar na cor crômio E a intenção do vídeo hoje É mostrar para vocês Que realmente dá certo Então muitas pessoas ficam com dúvida Ao comprar um piso de tonalidade mais beige Digamos assim Se combina com a cor crômio Com a cor mais acinzentada Eu provo a vocês hoje De forma na prática Que combina assim E eu vou mostrar mais uma vez Minha terraça, minha sala e minha sala de jantar Tá certo? Qualquer dúvida pessoal Lembre de estar comentando aqui Me seguir no Instagram, certo? E lembrando Nós fazemos projetos Para todo o Brasil Com ênfase em residencial E reforma de fachada Vamos lá? Então pessoal A resposta é sim A resposta do nosso título do vídeo É sim De fato combina Uma cor cinza Com o piso Então vou estar lembrando Mostrando E relembrando A minha casa a vocês Como foi dito no início do vídeo Tá certo? E também pessoal Um tema super importante Que eu quero voltar Que eu quero abordar com esse vídeo É a questão de manutenção Das casas Tá bom? Então acaba Que a gente compra uma casa Ou a gente constrói uma casa Começa a morar E não faz manutenção O que seria manutenção? O que seria? Reparo Seria uma pintura A cada 2, 3 anos De acordo com o uso Seria alguma infiltração E eu sempre bato nessa tecla Porque é super interessante E primordial Fazer manutenções Nas casas Tá bom? Então voltando Para o nosso foco Que é de fato Mostrar Esta pintura A nova pintura E também Tirar dúvida De vocês pessoal Se de fato combina Então eu vou vir aqui Para este canto Bem estratégico Para de fato Mais uma vez Responder Que combina E combina sim bastante Então aqui Vocês percebem Por toda a minha casa Que é um piso Um piso 62x62 Um piso antigo Da marca Elizabeth De 7 anos atrás Então é um piso Que ele puxa bastante Para o nosso bege Então antes Desta reforma De semana passada Aqui minha casa Era na cor branco gelo E para quem acompanha No canal Sabe que eu amo A cor crômio Então eu queria trazer Esta cor para a minha casa Então vocês percebem Que ficou Bastante legal E de forma clean Porém pessoal Lembrando Que não é apenas a cor E sim todo o restante Do conceito Então mais uma vez Vou estar andando Pela minha casa Para vocês perceberem Que não é Mais uma vez Repetindo Peço até desculpa Apenas a cor E sim a mobília Pessoal Todo o restante Do conceito Que traz a casa Então aqui Na minha sala De estar Sala de TV Vocês percebem O nosso Sofá Ele já também remete Ao bege A nossa escultura O nosso centro E também O nosso painel Ele lembra Ele nos faz lembrar Tões dourados O nosso home de TV Então acaba Que tem que casar Uma coisa com a outra E a minha principal finalidade Era deixar Esta casa De forma clean E a gente conseguiu De fato Espero que vocês gostem Deixem aqui nos comentários Da minha casa Então O vídeo hoje É um vídeo rápido Para mostrar a vocês Apenas isso Tá bom Esta a intenção De mostrar A pintura Vou até chegar Um pouco próximo Para vocês verem Como é com o crômio É uma cor cinza Bem claro Porém ela é cinza Deixa bem Esta Esta personalidade Tá bom E com relação Ao layout Da minha casa Porque eu sei Que vocês gostam De saber Pessoal Ali a gente Entra por este terraço Tá bom Aconselho A estarem vendo Os vídeos antigos Aqui o nosso terraço Pessoal Tem até uma parede De cima Queimado Aqui A minha sala De estar Sala de TV Tá bom Entrando Nossa sala de jantar Eu sou apaixonado A gente recebe Muito aqui Tá certo Pessoal E o que divide A nossa sala de jantar Da sala de estar É o nosso banheiro Tá bom É o banheiro social Aqui Quarto 1 A soita De meus pais Quarto 2 E aqui O meu quarto O quarto 3 Inclusive é um quarto Preto Bem legal Vou estar deixando o card Tá bom E no final Pessoal E no final Mais uma vez A gente tem A nossa cozinha Uma cozinha Com apenas 2 metros E 20 de largura Por 4 de comprimento Então é uma cozinha Bem compacta E esta porta aqui O acesso Ao recuo traseiro Comumente chamado De muro E nossa área De serviço Tá bom Pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa nova pintura Eu gostei bastante Pessoal Liguei até as luzes Pra ficar melhor Dar mais o tchan Né E é isso Tá bom Lembrando pessoal Qualquer dúvida Podem mandar Aqui nos comentários Do 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 Youtube Como também Lá no meu Instagram Beleza E Até o próximo vídeo